Maria Aparecida teve os primeiros sintomas da doença após a gravidez. Ela sentia muita dor na panturrilha. O ano passado, a estilista voltou a sentir dores nas pernas após uma viagem. Hoje, com 44 anos, ela descobriu que está com trombose na planta dos pés. Além do inchaço e o desconforto provocado pela dor, Maria Aparecida tem medo da doença. Tem casos que você tem que tomar o anticoagulante a vida toda. Que é uma coisa que você tem que dar uma série de cuidados. Como eu te falei, você não pode ter queda, não pode ter corte. Então é uma coisa que te limita um pouco. A trombose venosa representa a formação de um coágulo que impede o fluxo normal no vaso sanguíneo, criando problemas graves na circulação. Geralmente, ocorre em vasos profundos, na maioria das vezes nos membros inferiores. A doença, que pode ser assintomática, causa edema, dor, calor, vermelhidão e endurecimento dos músculos e pode levar à morte. A doença atinge aproximadamente 100 mil pessoas por ano no Brasil. A principal causa é a imobilidade prolongada acima de duas horas, comum nas viagens aéreas ou terrestres. Ficar sentado, com as pernas cruzadas ou em pé, horas na mesma posição, não é nada saudável para a circulação do sangue. No Aeroporto Internacional de Confins, passam milhares de pessoas por dia. Os passageiros criam alternativas para driblar o desconforto provocado pela viagem. Acho que a gente deve caminhar um pouco pelo corredor. Não tem muito jeito, não. A gente tenta esticar, levantar, mas não dá para ficar se mexendo muito, né? A gente está sempre levantando. A gente sabe que isso é uma coisa que a gente deve fazer, pelo menos de três em três ou de quatro em quatro horas. Na rodoviária de Belo Horizonte, os passageiros deste ônibus com destino a São Paulo vão enfrentar oito horas e meia de viagem. Nas paradas eu aproveito para fazer uns alongamentos, umas coisinhas assim, mas sinto bem. Começa nas andadinhas, os pistos ficam um pouquinho em pé, vai no banheiro, nas paradas. A única coisa que eu faço é descer do ônibus um pouquinho, mas nada específico para a trombose. Dentro do ônibus, o angiologista mostra que é importante sentar de forma correta na poltrona. O assento deve ter pelo menos este apoio para os pés. Ele explica que durante a viagem é fundamental o passageiro fazer exercícios de alongamento para a panturrilha, mesmo sentado. Nas paradas, é importante descer do veículo e fazer mais alongamentos para promover a circulação sanguínea. E nunca esquecer da hidratação. É muito importante que as pessoas saibam que ficar muito tempo na mesma posição pode desencadear uma trombose. E sabendo disso, qual a solução? Movimentar, hidratar, tomar líquido. Não ficar muito tempo com medo de tomar líquido, porque não tem banheiro não. Tomar líquido, porque a hidratação é fundamental.